Oi pessoal, 3 de outubro de 2023. Uh, primeiro vídeo na casa nova. E o que vocês vão acompanhar aqui hoje? A arrumação das malas para o Havaí. É isso. Um vídeo que vocês me pedem muito para fazer e eu nunca faço, mas chegou o dia. Como vocês podem ver, a gente está numa casa nova, né? Eu e o Rodrigo, a gente definitivamente não temos juízo e decidimos mudar de casa, tipo, sei lá, 3 semanas antes de ir para o Havaí. E é isso, ainda estamos adaptando na casa nova, mas a gente está amando, realizando um sonho, que é estar aqui nessa casa e isso aí também pode ser cena para os próximos capítulos. Então vamos lá, eu acho que vai ser menos interessante do que vocês possam imaginar, porque o Havaí tem tudo praticamente, então eu levo o mínimo de coisa possível. Muita coisa eu vou comprar lá também. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu já separei, as coisas do Rodrigo estão separadas também. E é isso, embrulhar a bike, colocar no mala bike e partiu o aeroporto e começa a saga, porque é longe. Ó, essa viagem eu estou decidindo ir com uma mala grande para não ter que levar várias coisinhas. Aqui tem tudo de treino. Aqui tem coisas tipo pochete, boné. Aqui roupa casual. Como vocês podem ver, a minha mala é muito variada, né? Só tem preto, branco e jeans, é off-white. E aqui umas blusinhas. Vou levar só dois bereteles, porque lá tem onde lavar a roupa. Aqui calcinha, pouquíssima meia, um biquíni só. Por que pouca meia? Porque lá a gente não usa muita meia, porque eu vou pedalar com... Eu estou levando minha sapatilha já de competição, então é uma sapatilha de triatlon e não se usa meia com essa sapatilha. Meu tênis de competição está aqui. Um Racer Carbon 2 novinho em folha. Um KR6 para eu fazer outros treinos. Aqui tudo que eu preciso de natação e o meu material também. Com pubóia, palmar, meu elástico. Aqui as minhas necessaires, aqui de maquiagem. Aqui de banho, também pequenininha, porque eu gosto de comprar as coisinhas lá, né? Shampoo, condicionado, essas coisas. Uma rasteirinha. Meu chinelo está ali, que eu acho que vou viajar com ele e não de tênis e talvez com uma meia. Aqui meu capacete de prova, um mini porta-joias, que na verdade tem quase nada aqui, mas só para ter ali minha carteira com dinheiro. E é isso, aquelas coisas ali são do Rodrigo. Aqui eu já separei alguma suplementação também. Coisa assim, de comida que eu estou levando que não tem lá, é tapioca, né? Eu estou levando esse percurso. Aqui aqueles birich, que é aquela beterraba que eu gosto de tomar na semana anterior, na competição. Aqui alguns suplementos que eu tomo. E as outras coisas aqui, ó. Barrinha. Isso aqui tudo é que eu vou consumir durante a viagem. Isso aqui são as cápsulas que eu vou tomar à noite, porque a nossa viagem vai ser à noite. E aqui tem whey, que vai ficar na mochila também. Aqui coisinhas para a gente beliscar, também na viagem. Também coisas para beliscar na viagem. E isso aqui são coisas que eu tenho, tipo, creatina, betalanina, que eu já vou levar, porque não preciso de comprar lá. E aí as outras coisas todas eu vou comprar lá. Gel, mais whey, porque lá tem. Então, acho bobagem, já que é uma viagem de 15 dias. Então, eu compro lá e vou consumir lá mesmo. Preciso levar tanta coisa. E por fim, as nossas bikes, que estão aqui. O Rodrigo vai desmontar elas para a gente, colocar no case. E a gente vai mostrar. Chegar lá, optamos em comprar esse bike box aqui. Um bike box super seguro, né? Ajuda a gente a viajar bem tranquilo. E a vantagem dele é porque não quebra e a desvantagem é porque ele ocupa muito espaço. Mas é um Malabike sensacional. Vou montar aqui. Nós vamos captar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Ali, ó. A bike do Rodrigo já montou. E agora falta a minha. Olha o compartimento dele, que interessante. Ele é prático, dá para colocar até com o câmbio, só tira as rodas. Eu optei em tirar o câmbio porque ela vai competir para não correr nenhum risco de dar algum problema. Mas ele é muito seguro. A gente fica tranquilo, né? Como tem muita conexão, é importante que a bike chegue inteira, né? E ela esteja com a bike dela 100% no dia da próxima. Primeira vez que eu fiz a montagem dele é um pouquinho complexo. Depois a gente tem a logística. Primeiro coloca a roda, depois tampa por cima, joga o quadro por cima, coloca outra roda. Então tem uma sequência. Agora que eu já peguei a mãe da sequência, está bem mais fácil. E eu vou montar aqui para vocês poderem ver. É importante colocar sempre essa pecinha aqui na pinça do freio, porque normalmente as pastilhas, a pinça costuma grudar. Então isso é muito bom de colocar, não dá no ver. Olha, uma coisa que eu acho legal demais desse mala bike é que ele vem com várias fitinhas para a gente prender as coisas aqui. Ali já é o espaço específico do capacete. Você prende. Eu não aconselho colocar muita coisa aqui dentro, porque ele já é pesado. Então é só o que eles deixam assim mesmo. Na hora que a gente pesar lá o mala bike, eu vou mostrar para vocês quanto que ele ficou pesando. Mas é tipo assim, é o limite. Eu já usei ele e eu já sei que deu assim, bem certinho mesmo. A gambiarra do século. Uma lá a bike está aqui dentro. Ainda vamos colocar as malas. E o outro está aqui, ó. No tule, amarrado com esse trem aqui. Esticador. A minha bike, né? Começou a saga. Primeira parte, concluída com sucesso. Casa. Casa da minha mãe para deixar o Manuel. Aeroporto. Só isso já tem umas duas horas que nós estamos fazendo. Agora vamos lá. Você decorou, amor? As conexões, ó. BH, Panamá, Los Angeles, São Francisco e Havaí. Bora. Estamos muito desanimados, né, amor? Desado o horário, cansados, mas animados. Não tem como ir para o Havaí e ficar desanimado. Exatamente. Gente, aqui agora a gente está para fazer o despacho da bike. Acho que vai dar tudo certo. Chegamos no Panamá. Estou tentando achar um negócio que eu passo no meu cabelo, que é o óleo do Morocanói. Vamos ver. Tente. Ó, esse é o alimento que eu comprei, é o óleo do Morocanói. Eu já tenho muitos anos e eu só encontro ele nesse aeroporto aqui do Panamá. Normalmente eu não encontro em loja lá nos Estados Unidos. Na Sephora tem, mas lá no Havaí não acho que não vai ter. Não tinha, pelo menos no ano passado. Então eu já quis garantir ele aqui logo. O bom daqui é que não tem a taxa, né? Então esse grande eu paguei 38 dólares e os pequenininhos 16. Só que o terceiro produto era 50% de esconde. Então 8 dólares. Só por isso eu trouxe. Faça a promoção. E é isso. Aí agora tem algumas outras coisinhas que eu gosto de comprar, mas eu acho lá no Havaí. Que é o meu shampoo e o rímel. São coisas baratinhas aqui. Mas que no Brasil fica muito caro. E é isso. O esporte é legal demais, né? Cada vídeo aqui vocês conhecem uma pessoa diferente. E nessa viagem a gente vai compartilhar junto com o nosso casal querido amigo nosso. Alex, que é atleta. Ironman, inclusive. A Fê maratonista vai fazer o próximo 70.3 dela antes. Ixi, olha aí. Porta, porta, porta. Gente, é super legal já precisar de vocês contar com a gente na casa, na viagem. Já estamos compartilhando tudo. Vai ser massa. Correio, hein galera? Torcer muito. Vai ser super legal. Depois vocês vão conhecendo mais eles por isso. Último voo. Vem lá. Vem lá. Chegou ou não? Chegou? Chegou? Uma hora depois. É sempre um perrengue. Vamos viajar com as malas, vai. Vai ser um novo dia. Vamos viajar com as malas, vai ser um novo dia. Vamos viajar com as malas. Vem lá. Vamos viajar com as malas. Vamos viajar com as malas. E vai falar de tudo aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Valeu. Falou. A CIDADE NO BRASIL